Sucesso Zé Cabelo Seu rebolado vai me deixar na mão Essa menina é bonitinha Ela é gostosa, top linha É show de bola, é tentação E desse jeito eu vou ficar doidão É show de bola, é tentação E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão, fica doidão, fica doidão E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão, fica doidão, fica doidão E desse jeito eu vou ficar doidão Sucesso Zé Cabelo É pra tocar no paredão Essa menina gosta de me provocar Mete uma saia curtinha e começa a rebolar E desse jeito eu não tô mais aguentando Veja que mulher sacana danada quer me matar Quando ela passa eu fico toda arrepiando Se eu rebolado vai me deixar na mão Essa menina é bonitinha Ela é gostosa, top linha É show de bola, é tentação E desse jeito eu vou ficar doidão É show de bola, é tentação E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão, fica doidão, fica doidão E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão, fica doidão, fica doidão E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão, fica doidão, fica doidão E desse jeito eu vou ficar doidão Fica doidão, fica doidão, fica boidão E desse jeito eu vou ficar doidão Pra tocar no paredão É sucesso, Zé Cabelo Sucesso, Zé Cabelo É pra tocar no paredão Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de bota Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da roça Eu me apaixonei e fiz o jogo se inverter Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Eu era morador do sertão Marca de calo na mão lá no interior Mas fui morar na cidade Procura melhoras, encontrei o amor Com a morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor Mas o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Mas o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Eu era morador do sertão Marca de calo na mão lá no interior Mas fui morar na cidade Procura melhoras, encontrei o amor Com a morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor Mas o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Mas o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste e não vou Não se preocupe, nega, desiste e não vou Eu sei você contra o meu amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto